Olha gente, olha o veinho da lancha, o veinho da lancha está aqui, olha a filhinha dele, a outra filhinha dele, está aniversariando, aniversariante, a menina linda, filha, parabéns, minha linda filha, a minha outra linda filha, o meu lindo genro, está todo bronzeado, e aqui é o veinho da lancha, o pai deles, o pai deles. Eu estou aí comendo, eu estou aqui no restaurante, deixa eu ver aqui, veja aí, está no prazo, só é brasa, só é brasa, só é brasa, aqui é em Biribeira, aqui é em Biribeira, está lá em companhia, estou com a família aqui, aqui é o aniversário, sorriso aí, beijinho aí, está com sorriso com o gata, minha filhão, bebezona, lindo, maravilhosa, olha o veinho da lancha, olha a minha bebezona, aqui é a minha família, que Jesus me deu, muito feliz, muito feliz pela minha família, breve, breve, breve vai chegar a minha bebezona, o meu bebezão, né, breve está aí, breve está chegando, mostra aí a barriguinha, aí, breve, 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 a família está crescendo, glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, Deus é fiel, está vendo, quem sabe o que é, que é um bebezinho, né, o que é, se é o menininho ou se é a menininha, mas o que vem e está bem-vindo, com saúde, com saúde, está bom demais, com saúde, Jesus está no controle, está no nosso barcozinho, uma boa noite, para todos, tchau. E aí